95% da nossa vida vem dos programas subconscientes que a gente adquire até os 7 anos de idade. É por isso que as pessoas ricas continuam ricas e as pessoas pobres continuam pobres. O filme Matrix não é só ficção científica, é um documentário. Cada humano, e isso é um fato, toda criança até os 7 anos de idade está só fazendo download com o cérebro dela. O cérebro de uma criança de até 7 anos de idade vibra em uma frequência diferente. Se você colocar aqueles fios em volta da cabeça dela e fizer um eletroencefalograma, é um estado de onda cerebral chamado teta. Teta é imaginação. É por isso que as crianças brincam de casinha, com barro, mas para eles é uma coisa real. Isso é teta, imaginação. Teta também é hipnose. E a ideia é basicamente, antes de você se tornar consciente, se você não tiver nenhum programa instalado no seu cérebro, do que você vai ser consciente? Então, a natureza programou a gente para isso, para que até os 7 anos de idade, você esteja adquirindo esse programa. Teta é isso, é hipnose. Você simplesmente observa. Você observa seus parentes, seus pais, a sua comunidade, porque você precisa aprender. Imagina quantos milhões de regras. Só para ser um membro de uma família, um membro de uma comunidade, tem regras. Você precisa ensinar a uma criança essas regras? Você não precisa. Isso que eu estou te dizendo não é novo. Tem um livro muito famoso chamado Pai Rico e Pai Pobre, e é basicamente isso que ele diz. Se você vem de uma família pobre, você pode estudar, batalhar bastante a sua vida inteira, mas ainda assim você não vai conseguir. Agora, se você vem de uma família rica, você pode ser um idiota a sua vida inteira e você ainda vai conseguir ganhar dinheiro. Não porque você estava pensando ou se esforçando para isso, mas é porque subconscientemente você estava programado para isso. E é a mesma coisa com as pessoas pobres. As pessoas pobres adquirem essas crenças da família. Ah, a vida é difícil, não é fácil ganhar dinheiro. E se esse é o programa que você está baixando 95% do tempo, isso vai sabotar quem você é. E é por isso que as pessoas pobres continuam pobres e os ricos continuam ricos. 95% da vida. Isso é um fato. Vendo os programas subconscientes que você tem. Todos os dias, só 5% da sua vida é criada com sua mente consciente. Os jesuítas, por 400 anos, eles sabiam disso, eles entendiam isso. Eles diziam, me traga uma criança até os seus 7 anos e eu te direi quem será o homem. Eles sabiam, 7 anos é o período. E 95% da sua vida. Depois desses 7 anos, vai ser o que você programou nesses 7 anos. Você não precisa nem tentar examinar muito. Só dá uma olhada para a sua vida. As coisas que você gosta, elas vêm porque você tem algum programa subconsciente que permite que elas venham. Mas tudo que você não consegue, que você não consegue alcançar, que você não consegue conquistar, tudo aquilo que você está tentando, mas que não funciona. Por que não funciona? Por que você está tentando? Provavelmente porque você tem uma programação mental que não coincide com isso que você está tentando fazer. E você não precisa nem de muitos psicólogos, tratamento, nem nada assim. Você só precisa olhar para a sua vida e dizer, onde eu estou tendo dificuldade? Provavelmente você tem uma programação subconsciente que você adquiriu até os 7 anos que não suporta isso que você está tentando alcançar. A nossa mente consciente é criativa e ela consegue aprender de várias formas. Lendo um livro de autoajuda, vendo um vídeo. Mas a mente subconsciente não funciona desse jeito. E não funciona mesmo. A mente subconsciente funciona basicamente de duas formas. Hipnose, que é até os seus 7 anos de idade. E depois dos 7 anos de idade, como que você adiciona novos programas no seu cérebro? Repetição, ou como algumas pessoas chamam, prática. Quando você está dirigindo um carro, você vai praticar e vai repetir aquilo até você conseguir fazer de maneira subconsciente. Quando você vai aprender o alfabeto. Quantas vezes você foi de A a Z? Então, duas formas. Se você quer treinar a sua mente subconsciente, hipnose, repetição. Eu gosto desse último porque até tem uma nova frase agora que diz que, finja até você conseguir. É basicamente, se você não é uma pessoa feliz, então repita para você mesmo. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E repita isso o tempo todo. Através da repetição, eu falo com a mente subconsciente. Se o subconsciente pega a mensagem, eu estou feliz. E se o seu subconsciente aprende, através da repetição, eu sou feliz. Uma vez que você gravar no subconsciente, eu sou feliz, você não vai precisar dizer isso de novo. Vai estar no automático. E é por isso que as pessoas, então, praticam afirmações e jornais de gratidão. Porque se você fizer isso diariamente, é repetitivo. E esse é o segredo. Se você colocar aquele post-it na sua geladeira, é mais como uma sugestão. Mas não é uma repetição. Aí não funciona muito bem. Repetição é um hábito. Você precisa fazer disso um hábito. É você fazer uma coisa religiosamente todos os dias, até você fazer funcionar, gravando no seu subconsciente. É você fazer um hábito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.